Hum, enfim, a Justiça Brasileira decide quem vai ficar com a herança milionária da atriz e modelo Rogéria, que faleceu em 2017. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, aperta no sininho, bloco social, notícias começando. Oi gente, a Justiça decidiu com quem vai ficar a herança deixada por Rogéria, atriz brasileira que morreu em 2017. Segundo informações do colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, a 11ª Vara de Órgãos e Sucessões do Rio autorizou a venda de um imóvel avaliado em mais de 300 mil reais que a atriz deixou. Nascida como Astolfo Barroso Pinto em 1943 em Cantagalo, interior do Rio, a atriz, cantora, maquiadora, transformista já era famosa no cinema desde 1968. Mas em 82, quando participou do Cassino do Chacrinha na TV Globo, se tornou unanimidade nacional. Fez participações em vários programas de TV, mas como Ninete, Valdemar Alencar, na novela Tieta de 89, bom, se tornou um grande debate nacional e aí conquistou o Brasil. Ela se foi em 2017 e deixou saudade. Agora, a justiça determinou que quatro herdeiros direto, os quatro irmãos, Marilene, Vera, Flávio e Si, fiquem com o valor da casa que será vendida e também com os bens deixados pela Rogéria. E o seu maior bem deixado foi sempre sua gargalhada e seu talento para a cultura brasileira. Curte, comenta, compartilha. Flávio social. Notícias. Flávio social.